Fala galera, quadro que jogo é esse aqui na WSP Brasil, estou ao lado do Ricardo Sennin e ele vai contar uma mão que aconteceu no High Hover, dia 1 do High Hover, mão contra o Pedro Padilha, uma mão diferente, pode contar, Sennin. Cara, o Padilha está no MP, se eu não me engano, ele dá raise para 2 ponto alguma coisa, o Blind está R$ 600.200, ele faz R$ 2.500, se eu não me engano, aí eu tenho o Vala Vala no High Jack e decido tribetar essa mão, faço R$ 7.500, e aí um recreativo da Cold Call na tribet no Small Blind, e aí volta no Padilha, ele resolve farbetar a mão, eu acho que ele vai ter bastante farbet light aí, porque eu vou ter algumas tribet lights, e acredito que o recreativo fletando vai ter bastante mão que vai foldar para farbet, é meio que um dead money ali, acredito eu, então o Padilha dá farbet, eu resolvo dar só call com o Vala Vala, nós estamos mais de 100 Blinds Deep, quase 200 mil fichas efetivas, 150, 170 mil fichas no Blinds Deep, é meio e 200, e aí eu dou call com o Vala Vala, e o recreativo folda no Small, o flop vem Vala, 7 e 3 com 2 de Paus, o Padilha se beta cerca de 30% do pote, e aí eu dou só call de novo, o turn vem as de Paus, e aí é um ponto chave da mão também, ele se beta cerca de 15 a 20% do pote, de novo eu só dou call, mas eu acredito que eu estou bem na frente do range dele, porque eu não vejo ele farbetando o Rei X de Paus, e o Ice de Paus está na mesa, então eu acredito que ele nunca vai ter flush, e aí o River bate um 5, se eu não me engano, ou um 4, uma carta meio blank assim, mas que ele pode completar dois pares para ele, tipo, quando ele tiver um Ice de 5 suited, ou um Ice de 3 suited, que até fez o segundo par do flop também, e aí ele se beta no River cerca de 12 a 13% do pote, pouco mais de 10% do pote, 27 mil fichas, se eu não me engano, um pouco mais, 15% do pote, e aí eu olho o stack dele de novo, eu vejo que ele tem umas 75 mil fichas total para trás, e gasto dois time banks, e resolvo dar raise com a minha mão, estou perdendo basicamente só para Ice Ice, acredito que Ice Ice vai fazer size mais altas, e acho que pode ter um Ice de Rei, ou dois pares, como eu falei, Ice de 5, Ice de 3 suited, e aí eu dou raise para 65 mil fichas, deixo um pouquinho lá sobrando para trás, no stack dele, ele gasta um time bank e resolve dar call, depois ele me contou fora, eu perguntei, ele falou que ele tinha Ice de Rei com o Rei de Paus, que era um blocker do Flush Nuts e tal, mas foi uma mão bem interessante, porque acho que a maioria dos jogadores daria só call no meu lugar, no River, e eu consegui identificar que ele não tinha nenhum Flush, e basicamente não tinha as asas, então eu tinha a melhor mão, e consegui extrair a máxima ali das mãos dele. Surpreendeu de algum jeito esse match, tudo para baixo ali, ele começa aumentando um size no flop e vai diminuindo, ou é um board? Cara, não surpreendeu, porque hoje em dia a gente está vendo bastante isso no online principalmente, não chegou a ser uma surpresa, só que eu acho que acabou sendo mais fácil para eu dar raise no River por isso, tá ligado? Tipo, Wise Eyes, acho que ele vai fazer size mais alto, então meio que capou um pouco o range dele. Acredito que ele quis extrair mais de Ice Pior, ou de, tipo, alguns Valettes, e até fazer eu transformar em bluff um 8-8 com espadas, por exemplo, que eu posso jogar assim, um 9-9 com Paus, quer dizer, que bloqueia o Flush, um 8-8 eu posso ter esses bluffs no meu range, e por isso que ele optou pelo call aí no River também. Perfeito, esse foi o Ricardo Sennem, aqui na WC Brasil, ele é vingido para o mundo pôquer, aqui na WC Brasil.